Agenorte.com.br, uma caminhada solitária, sem muvuca, para manter o ritmo do coração. E essa aqui vai especial para o Carlão. Carlos Assunção, meu grande brother, irmão, da Brás Ferro. Alô, alô, Boa Vista, Brás Ferro, meu amigo Carlão. Vamos caminhar e cuidar do coração. Se sair, só se for necessário, no caso, pela saúde, eu estou por tratamento, dando essa caminhada necessária. Cada um se cuidando. Agenorte.com.br, direto de BV.